Este é o lugar, muchachos! Cuidado, Mariana, não deixe que escape! Há quatro anos você me deu um bezerro. Este é outro bezerro, mas eu também sou outro homem. Eu lhe pago com mil agradecimento! Sou proprietário agora, tenho um rebanho nos trouxos do México. Rebanho? O bezerro que me deu foi o começo, agora tenho 93 vezes. Eu quero ver o seu gado! Vamos! Então? Ótimos, mas vai precisar engordá-los, hein? Ah, sim, sim! Eu os trouxe lascados! Quinze milhas por... Mas, poderiam me alugar a Pastagem Norte por uma semana? Bem, o que é que você acha de um centavo Acre? Se retigirem um acordo, eu assino ainda esta noite. E agora, em nome dos meus vaqueiros, quero convidar todos vocês e os demais membros de sua família para uma fiesta esta noite. Meus homens e eu ganhamos com a longa viagem uma chance de sermos grandes fazendeiros. Sr. Montoya, quero lhe apresentar Prince Oxford. Já nos ofereceram 10 mil dólares, mas recusamos. É um traço. Interre o animal e não diga nada a alguém, certo? Mariano chegou aqui com 93 rezes, certo? Certo. Esta manhã só havia 91 cabeças no pasto. Rico, seu gado está doente? Olhe para eles, parecem doentes ao senhor. Senhores. É um traço. Ponha homens em volta do pasto. Não deixem uma só rezes escapar. Alguém já ouviu falar de vacinação? De que? Vacinação. É uma nova cura para um traço. Professor Othorne, minha mãe e senhora Bartlett. Muito prazer. Cheguei a Bartlett às quatro da manhã. O professor Othorne tem a cura para um traço aqui mesmo. Venha, por favor. Nós poderemos salvar o seu gado. Salvarão o meu gado? É possível. Vai deixar-nos sair? Ainda não, mas se os curarmos poderá sair. Enfia essa agulha naquele touro que vale 10 mil dólares. Então acreditarei na sua boa fé. O touro está enfermo. O touro está enfermo. Estou enfermo. O touro morreu. Morreu? Morreu-se. Está vivo? Está vivo? Eu sei que quererá iniciar seu novo rebanho com o caçula de Prince-Oxford. Ele foi vacinado, claro. Eu sei que quererá iniciar seu novo rebanho com o caçula de Prince-Oxford. Tchau, tchau.